Então, eu gosto muito do Caldíssimo, porque primeiramente ele fica muito próximo de onde eu morava. Atualmente eu estou morando no Rio de Janeiro, mas eu sempre moro em boa viagem e ele fica super próximo de onde eu morava, de onde meus amigos moravam e o preço é acessível. Gosto muito do camarão alho e óleo e dos caldinhos, né? E é preço acessível, bem localizado, o atendimento é muito bom também, os banheiros são limpos, é muito importante isso, eu gosto bastante. É um barzinho assim, muito bem localizado, entendeu? É num bairro muito bom, na área nobre e a cozinha é muito boa, os caldinhos são muito bons, o preço é razoável também, para o preço da área é muito bom, o atendimento é muito bom, então eu recomendo que venham. Final de semana bomba muito e as músicas dos DVDs são bem legais, dá para assistir jogo legal também. Vinha muito assistir jogo de Botafogo aqui e é isso, eu recomendo.